Cidade maravilhosa, cheia de encantos de mim. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Olá, amores! Vamos para mais um ciclo de conversas sobre a República Velha. Então, estamos abordando nesses últimos episódios as questões sociais deste período. Nesse episódio, nós vamos tratar sobre um movimento que aconteceu no início do século XX, 1904, na cidade do Rio de Janeiro. A chamada Revolta da Vacina. Vamos lá conhecer os detalhes sobre esse movimento? Eu espero que vocês gostem, ok? Vamos lá! Beijos! Bem, amores, estamos de volta para a gente retomar nossa conversa sobre a República Velha. Então, nos últimos episódios, nós estamos falando sobre as questões sociais da Primeira República. Então, nós falamos da questão do cangaço, nós abordamos a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta do Juazeiro, no episódio anterior. E, nesse episódio, no décimo primeiro episódio da nossa pequena série, nós vamos falar sobre a chamada Revolta da Vacina, que aconteceu em 1904. Aconteceu no Rio de Janeiro e teve uma repercussão, não só porque o Rio de Janeiro era a capital da República, mas também pelas consequências sociais que esse movimento trouxe consigo, ok? Então, vamos dar uma olhadinha agora na chamada Revolta da Vacina. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, obviamente, é que esse movimento, ele aconteceu na capital da República, na capital federal, no Rio de Janeiro, em 1904, durante o governo de Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, a gente já falou um pouco sobre ele quando a gente viu lá os presidentes da República, falamos um pouquinho sobre ele. Rodrigues Alves foi o terceiro presidente civil, e o quinto presidente da República Brasileira, veio após o governo de Campos Salles, obviamente, e Rodrigues Alves, desde quando ele foi eleito, a sua plataforma política, ou seja, toda a sua promessa política que ele fez, o trabalho que ele, durante o governo dele, foi concentrado principalmente numa coisa só, que foi a reforma da capital federal. Então, ele se propôs a estabelecer, a modernizar a cidade do Rio de Janeiro, a urbanizar, a modernizar, a trazer para o século XX a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da República. Então, essa foi a sua grande plataforma de governo, e ele conseguiu fazer isso, obviamente, e não foi sem consequências, Então, essa modernização da cidade do Rio de Janeiro trouxe consequências não só positivas, mas também negativas para a própria cidade, como a gente vai ver a partir de agora. Então, o Rio de Janeiro, é bom se falar que era uma cidade, apesar de ser a capital federal, a capital do Brasil, vamos dizer assim, desde o século XVIII, Então, desde 1763, quando foi trazido de Salvador para o Rio de Janeiro, a sede do governo geral foi transferida no século XVIII, por conta da mineração. Então, houve essa transferência, o Rio de Janeiro se tornou a sede do poder na colônia. Essa característica se acentuou a partir da vida da família real, em 1808, no início do século XIX. Então, a corte portuguesa se mudou para o Brasil, e se instalou no Rio de Janeiro. Então, após o Brasil independente, a corte, como era conhecida no Rio de Janeiro, continuou sendo a capital do Brasil, vamos dizer assim, o centro do poder no Brasil, e, obviamente, com a República, continuou do mesmo jeito. Então, o Rio de Janeiro, ele passa praticamente 200 anos, quase 200 anos, como a capital do Brasil, como a sede do poder no Brasil, só foi substituída em 1960 com a fundação de Brasília. Então, obviamente, o Rio de Janeiro era a cidade mais importante, São Paulo, em termos econômicos, a partir do século XIX, mas o Rio de Janeiro era a sede do poder no Brasil. Mas, em termos de urbanismo, de arquitetura, em termos de cidade, apesar de ter esse status todo, apesar de ter esse poder todo, mas a cidade era extremamente arcaica, a sua estrutura urbana era extremamente antiga, não havia grandes prédios, o Império, basicamente, o passe imperial, que era a sede do governo desde a vinda da família real, a questão também do passe de São Cristóvão, que é a antiga 5ª da Boa Vista, então, um ou outro prédio que se destacava. Mas a estrutura da cidade era precaríssima, não havia esgoto, não havia saneamento, as ruas, elas eram de terra ou calçada. Então, no início do século XX, no início do século, o perene período republicano, a cidade ainda tinha uma estrutura colonial, ainda tinha uma estrutura urbana colonial, foi crescendo desordenadamente, com ruas estreitas, ramacentas, sujas, sem nenhum tipo de planejamento urbano, sem nenhum tipo de organização arquitetônica urbana, a cidade, ela era, principalmente a parte central, próxima ao porto e tudo mais, ela era uma imundícia. Então, não tinha nenhum tipo de esgoto, de saneamento, nenhum tipo de política de urbanização, as ruas eram um verdadeiro desastre, cheio de buraco, cheio de lama, quando chovia, então, era um caos, a cidade do Rio de Janeiro. Foi essa cidade que Rodrigues Alzer, acertou quando assumiu a presidência da República e transformou na sua principal plataforma política, como eu já disse anteriormente. Então, o Rodrigues Alves, ele se inspirava, ele queria fazer do Rio de Janeiro, a mesma coisa que foi feita em Paris, na metade do século XIX, quando a cidade, ela foi, passou por um processo de urbanização total, patrocinando, aí no final do século XIX, totalmente direcionada pelo barão von Hausmann, que foi o responsável por transformar a capital da França na cidade extremamente bela, com ruas pavimentadas, com passeios públicos, com planejamento urbano, com grandes avenidas, que eram os boulevards, grandes avenidas. Então, a cidade de Paris foi toda, saiu daquela característica de urbanização medieval e foi transformada em uma cidade com planejamento urbano, foi uma das primeiras políticas de planejamento urbano, de estaneamento, de colocação de iluminação pública, enfim, a cidade, ela se transformou, teve todo o seu planejamento urbano a partir do final do século XIX. E essa política que foi empreendida em Paris, foi, o Rodrigues Alves se inspirou para fazer a mesma coisa no Rio de Janeiro. Então, lembrando que as condições do Rio, principalmente em termos de higiene, saúde pública, era precaríssima. Não havia esboto, não havia saneamento, não havia calçamento, ruas estreitas, as ruas, os casarinhos coloniais se transformaram em verdadeiros cortiços, onde moravam, habitavam, várias famílias, dezenas de famílias no mesmo imóvel. então se transformando em uma verdadeira bagunça. Outra coisa que o Rio de Janeiro era conhecido, não só aqui no Brasil, mas também internacionalmente, era a questão das grandes epidemias que haviam aqui. Então, aqui no porto do Rio de Janeiro era conhecido como um porto que graçava, que se espalhava a questão das doenças. Então, entre essas epidemias que assolavam o Rio de Janeiro de tempos em tempos, a varíola, a febre amarela e o cólera, que eram assim, matavam muita gente nesse período aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, o porto do Rio era conhecido internacionalmente, em outros países, por ser um local onde tinha uma grande concentração de doenças. e essas epidemias, quando elas vinham, elas se espalhavam rapidamente por conta dessas precárias condições de higiene e saúde pública. Então, o cólera, por exemplo, ele vem da questão da água contaminada, então isso aí era uma constante no Rio de Janeiro porque não havia sistema de esgoto. Então, essas doenças, elas eram responsáveis por transformar o Rio de Janeiro, principalmente no verão, em um verdadeiro inferno. Tanto que, na época do Império, a Família Real, quando chegava a época do calor e a cidade começava a exalar mau cheiro, por conta dos esgotos e tudo mais, e da questão das epidemias, a Família Real se mudava durante o período do verão, se mudava para subir a serra, ia para Petrópolis, lá na casa de campo da Família Real, na casa de Petrópolis, que hoje é o Museu de Petrópolis do Rio de Janeiro. Eles iam muito fugindo dessas situações sanitárias da cidade do Rio de Janeiro. Então, principalmente a parte central, porque, lembrando que o Rio de Janeiro naquela época era aquela parte central, que hoje é o centro do Rio, espalhado ali entre o mar e as montanhas, que são aquela parte que fica a zona pontuária hoje do Rio de Janeiro. Então, era a parte original ali da cidade. E aí, o presidente Rodrigues Alves, ele iniciou esse projeto e, para isso, ele deu amplos poderes, carta branca, para o prefeito do Rio, que era o prefeito Pereira Passos, que era um engenheiro, que foi encarregado de fazer esse projeto de modernização, urbanização e remodelar a cidade do Rio de Janeiro. Então, ele deu carta branca, o Pereira Passos, ele tinha poder total, quase um poder ditatorial em relação a essas reformas. E aí, ele começou a fazer esse projeto a partir do centro do Rio de Janeiro. Entre outras medidas que ele tomou, foi derrubar naquela parte central os famosos cortiços, aquelas residências onde morava a população mais pobre do Rio, que eram cortiços, eram as, uma espécie, onde, casarões antigos, onde moravam várias, cada quarto morava uma família. Então, aqueles casarões que vinham da época da colônia do Império e que ali eram alugados, cada parte do imóvel era alugado para uma família. E, às vezes, tinha cortiços que moravam dez famílias ou até mais, dependendo do tamanho do edifício, dependendo do tamanho do prédio. E aí, uma das medidas, ele foi exatamente colocando, derrubando abaixo essa parte central, esses casarões dessa parte central do Rio, ali o centro, Gamboa, toda aquela parte central, e expulsando, obviamente, as famílias que alugavam, que arrendavam aqueles imóveis, foram sendo expulsas dali. O objetivo dele era alargar as ruas para formar a avenida central, que hoje é a avenida Rio Branco, então, aquelas avenidas centrais do Rio de Janeiro, criando, alargando, tirando aquela parte das ruas estreitas, derrubando aqueles imóveis, alargando as avenidas e transformando, imitando os boulevardes lá de Paris, aquelas avenidas largas, compridas, e para isso, ele começou a colocar abaixo simplesmente tudo no Rio de Janeiro, porque os prédios antigos foram sendo colocados abaixo. Tanto que ele recebeu o apelido do prefeito Bota Baixo. Obviamente, que essas medidas, elas acarretaram muita questão social, muitas consequências sociais, entre essas consequências sociais, uma dessas consequências foi exatamente o início das favelas no Morro do Rio de Janeiro, por quê? Porque aquela população que foi desalojada daqueles imóveis, daqueles cortiços que existiam no centro do Rio de Janeiro, que foram sendo derrubados, aquela população mais pobre, mais vulnerável, aquela população desfavorecida, ela começou a procurar lugar para morar nos morros que cercavam a cidade. Lembrando que a cidade era espremida, a geografia do Rio de Janeiro era espremida entre o mar e as montanhas, aqueles montes, e aí aqueles morros foram sendo ocupados por essa população expulsa do centro do Rio de Janeiro. Para não ficar muito, não muito longe da cidade, eles começaram a subir o morro, e aí começaram a surgir os primeiros barracos, as primeiras, as primeiras residências, os primeiros barracos foram subindo nesses morros, foi sendo desbravado, desmatado, foi sendo ocupado por essa população expulsa dos cortiços do centro do Rio de Janeiro. E aí esses locais, esses morros foram chamados, começaram a ser chamados de favelas, lembrando que favela é o nome de uma planta, tá? A favela é o nome de uma planta, um arbusto friento, que tinha grande quantidade nos morros que cercavam a cidade do Rio de Janeiro. Daí essas comunidades elas só receberam o nome de favela. O primeiro morro a ser ocupado, que é considerada a primeira favela oficial do Brasil, do Rio de Janeiro, surgiu no Morro da Providência, que ficava na região central, na região da Gamboa, próxima à parte central do Rio de Janeiro. Então, o Morro da Providência foi o primeiro morro a ser ocupado no início do século XX, com a consequência dessa política do bota abaixo. Lembrando que essa política ela foi altamente elitista. a política de Rodrigues Alves e o prefeito Pereira Passos, eles não estavam muito se importando com essa população mais pobre, não, eles, pelo contrário, estavam querendo exatamente tirar essas populações mais pobres do centro do Rio para embelezar, entre aspas, a cidade, para modernizar, embelezar a cidade, e aí não cabia dentro dessa nova cidade essa população mais pobre, não cabia. e aí foi surgido, hoje não são chamadas mais de favelas, é um termo politicamente incorreto para chamar essas comunidades, são chamadas hoje de comunidades, mas que se espalharam consequentes exatamente desse processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Dentre essas medidas tomadas aí pelo Rodrigues Alves e pelo prefeito Pereira Passos, entre as medidas foi a questão do combate às doenças. Então não precisava apenas urbanizar a cidade, abrir avenidas largas, colocar iluminação pública, fazer passeios públicos e tudo mais. Era preciso também atacar as epidemias que assolavam a cidade do Rio de Janeiro, principalmente a epidemia da varíola, que era um flagelo no Rio de Janeiro, no mundo todo, mas aqui no Rio de Janeiro se espalhava com grande rapidez. e aí foi Rodrigues Alves convidou para implantar uma política de saúde pública, que é considerada a primeira política de saúde pública implantada no Brasil, chamou um jovem médico que tinha se formado lá na França, no Luiz Pasteur, lá na França, tudo mais, que foi o Oswaldo Cruz, que teve toda essa formação lá com o Pasteur, lá na França, teve toda essa formação em saúde pública. Então, o jovem médico Oswaldo Cruz foi encarregado de implantar esse programa de saúde pública. E aí ele estabeleceu, e teve carta branca também do presidente Rodrigues Alves. E aí ele estabeleceu essa política de saúde pública combatendo principalmente os vetores de transmissão da doença. Então, ele criou, por exemplo, os mata-mosquitos para acabar com a febre amarela, principalmente, e é que eram mais ou menos o que é o carro do fumacê hoje. Eram as carroças onde estalhava a fumaça com o veneno para poder matar os mosquitos. Também estabeleceu um decreto onde o governo comprava os ratos que eram capturados. Então, as pessoas levavam os ratos, capturavam os ratos e o governo pagava um centavo por cada rato. Então, houve uma verdadeira caça ao rato nesse período principalmente entre as crianças, os jovens que caçavam os ratos para trocar por dinheiro para vender para o governo e a captura desses ratos. Mas, o decreto que, obviamente, teve maior consequência e que foi causa para a chamada revolta da vacina foi a lei da vacina obrigatória. Então, o Oswaldo Cruz conseguiu que o presidente Rodrigues Alves decretasse a lei da vacinação obrigatória. Ou seja, todo mundo era obrigado, todo mundo que não fosse criança de colo, a partir de oito anos, se não me engano, era obrigado a se vacinar. Então, lembrando que nesse período, no final do século XIX, já tinha se iniciado a vacina, tinha se descoberto a vacina da varíola, o Eduardo Jenner, que ele criou a vacina da varíola a partir de uma observação que ele fez em relação às mulheres que ordenhavam a vaca, daí vem o nome vacina, vem do latim que significa da vaca, e aí ele criou essa vacina, fez essa experiência através dessa observação e criou a vacina que foi conhecida como a vacina de Jenner, que era exatamente a vacina contra a varíola, que não era aplicada com ciríquia como nós temos hoje, ela era feita por uma inoculação, fazia-se uma espécie de corte e através desse corte inoculava-se a vacina na corrente sanguínea, então era feita dessa forma. Ora, vocês imaginem aí que se hoje ainda tem muitos mitos sobre a vacina, ainda tem as questões, as políticas que são contra a vacina, ou seja, pessoas que se consideram movimentos antivacinais, ainda se fala muita besteira sobre a eficácia da vacina, imagine há 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, no início do século XX, então você, não foi uma coisa fácil para se colocar em prática essa lei da vacina obrigatória, era feito, as pessoas iam de casa em casa, o vacinador ia de casa em casa, com a polícia para obrigar, as pessoas fugiam, se escondiam, era uma confusão para fazer essa questão da vacinação obrigatória, como se não bastasse isso, ainda tinha a questão moral, um falso moralismo na época, que se colocava muito a ideia, se propagava muito a ideia de que era um atentado ao pudor, principalmente as mulheres que tinham que levantar a manga da camisa para se vacinar, então isso era considerado um atentado ao pudor naquela época, era também considerado uma invasão de domicílio, uma invasão da privacidade, então o fato de você ser obrigado a ser inoculado o vírus, a ser vacinado, então havia muita confusão em relação a isso, falta de informação, a forma como foi feito, de forma obrigatória, a falta de explicação para o povo do que era a questão da vacina, tudo isso contribuiu aí, serviu aí como combustível para essa revolta da vacina, essas medidas todas, essa falta de informação, essa forma como foi implantada de forma obrigatória, essa vacinação acabou provocando uma revolta na população, então essa população se rebelou na cidade do Rio de Janeiro contra a lei da vacina, contra Osaldo Cruz e contra o governo de Rodrigues Alto, e aí começou uma série de tumultos na capital federal, os vacinadores eram recebidos com pedradas, então houve muita, muita confusão, que foi muito alimentada, tem que se dizer, pela ação dos militares positivistas, por quê? Porque alguns militares, alguns, principalmente os que eram adeptos da filosofia positivista, eles eram totalmente contra a lei da vacinação obrigatória, que passaram a espalhar folhetos, fake news, notícias, contra a lei da vacinação obrigatória, que eles chamavam de ditadura sanitária, então despotismo sanitário, então era uma, havia obviamente uma questão política por trás, porque os floreanistas, os positivistas, que eram adeptos do floreanismo, lá de Floreano fechou, ainda tinham um sonho, realizar o sonho de retomar o poder, os militares retomaram o poder, e aí eles boicotavam bastante as ações, desde Prudente Moraes, lembro lá que a gente falou de Prudente Moraes, que ele chegou a sofrer um atentado, desses militares positivistas e adeptos do floreanismo, naquela época eles eram não só contra as medidas sanitárias, eles achavam que saúde pública não era uma coisa, uma política de governo, não deveria ser uma política de governo, como eles também não acreditavam na eficácia da vacina, pelo contrário, eles espalhavam a notícia para a população que a vacina, que o governo estava aplicando a vacina para matar o povo todo, mais ou menos parecido com o que a gente vê hoje em relação, por exemplo, a questão da vacina dos idosos, quando começou a surgir a vacina dos idosos aqui, alguns anos atrás, se espalhou a notícia de que era para matar os velhos, é mais ou menos essa mentalidade, então naquela época eles espalhavam a notícia de que o governo estava querendo matar o povo, inoculando a vacina e isso aí acabou colocando mais lenha na fogueira, inflamando, insuflando o povo contra a lei da vacinação obrigatória. Além do mais, também havia por trás uma questão política, os adversários políticos de Rodrigues Alves, que era exatamente representado pelo senador Lauro Sodré, que tinha sido candidato na eleição que elegeu Rodrigues Alves, era o opositor a Rodrigues Alves, que era senador, tinha sido governador do Pará, e o Câmara Lima, que era deputado, ambos eram clorianistas, positivistas, que ambos lideraram aproveitar o momento para insuflar a população contra a lei da vacina, contra o governo de Rodrigues Alves, com o objetivo de tentar tomar o poder. Então, a gente coloca que essa tentativa de golpe foi a última tentativa de golpe dos clorianistas, para retomar os militares ao poder, para continuar o governo da época de Floriano. E aí, eles conseguiram insuflar a escola de cadetes da Praia Vermelha, na Uca, que era considerado um local, um antro de positivistas, os militares eram adeptos ali do positivismo, lembrando que o positivismo sempre foi a ideologia dos militares aqui no Brasil. E aí, os cadetes da escola militar se rebelaram, então, houve uma tentativa de tomar o poder e cercar, inclusive, o palácio do governo, o palácio do cateto, mas acabou que essa revolta foi derrotada, então, a brigada militar, o Rodrigues Alves, inclusive, foi até aconselhado a fugir, a se esconder, mas ele disse que não sairia dali e acabou a revolta sendo derrotada, alguns deles, como o Lauro Sodres, foi expirido nesse movimento, outros morreram e muitos, principalmente, os militares da Praia Vermelha, muitos foram presos, acusados de traição contra a República e foram deportados para o Acre, lembrando que o Acre, há pouco tempo, tinha sido anexado ao Brasil, então, no ano anterior, tinha sido anexado ao Brasil, fazia parte do Brasil, e ser deportado para o Acre, naquela época, era como se fosse deportado para o fim do mundo, é o equivalente na Rússia, por exemplo, a ser deportado para a Sibéria, a mesma coisa, o Acre era considerado o fim do mundo, e aí, muitos desses revoltosos acabaram sendo deportados para o Acre, nesse momento todo, a cidade acabou virando um campo de guerra, literalmente, então, houve barricadas, as lojas foram incendiadas, casas foram depredadas, ônibus também, aliás, ônibus não, que não tinha bondes, foram depredados, a cidade estava em reforma, então, muito do material, as pedras, o calçamento da reforma de Pereira Praça foram usados como armas para combater as tropas de Rodrigues Alves, o pobre do Osaldo Cruz ficou no meio desse campo minado, no meio desse povo cruzado, era, como é que a gente chama? Ele era atacado de todos os lados, pelos jornais e tudo mais, e, no final das contas, com o fim do conflito, foram registrados cerca de 30 mortes, mais de 110 feridos e quase mil pessoas presas nessa confusão toda, mas, a revolta acabou, depois de alguns dias, sendo debelada, o Rio de Janeiro virou um palco de guerra, meio que barricada e tudo, mas acabou sendo debelada, e aí, depois da derrota do movimento, o governo recuou, né, e acabou suspendendo a obrigatoriedade da vacinação, então, passou a fazer o que deveria ter feito desde o início, né, ter começado uma campanha de vacinação, com esclarecimento da população e tudo mais, e não ser obrigatória, e não ter a questão da obrigatoriedade, então, mais assim, uma das consequências principais está exatamente na questão de que a conscientização, né, o combate às doenças através de campanhas de vacinação, apesar de ter gerado esse tumulto todinho, mas foi uma das, uma das, os legais deixados aí por essa chamada revolta da vacina, ok? Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre a, o último desses movimentos sociais da República Velha, que vai ser a revolta da Chibata, ok? Então, a gente se vê no próximo episódio, não esqueçam de maratonar a nossa série, ok, amores? Beijo! E aí, amores, gostaram de conhecer um pouco mais os detalhes sobre a revolta da vacina? Eu espero que sim. Olha, nós estamos terminando a nossa maratona sobre a República Velha. Então, na próxima semana, a gente vai encerrar as questões sociais falando sobre a revolta da Chibata, que também aconteceu no Rio de Janeiro em 1910. Então, espero que vocês estejam acompanhando, espero que vocês curtam, divulguem, comentem, e olhe lá, se não se inscreveram no canal, se inscrevam aí, ok, amores? Beijos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!